Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como construir o gráfico radar aqui no Excel. Eu tenho uma tabela com o nome aqui da Ana, do Hélio e da Luana e cada uma dessas três pessoas passaram aqui por uma avaliação de competências, que seria aqui conhecimento, entrega, eficiência, ajuda e pontualidade. Eu quero estar comparando a avaliação de cada uma dessas pessoas entre si, para eu ver qual é o melhor ponto positivo da Ana, do Hélio e da Luana e também quais são os pontos que não são tão bons assim. E o melhor gráfico para eu fazer isso é o gráfico radar. Bom, vou selecionar toda a minha tabela e depois eu clico aqui em inserir e nessa caixa de ferramentas de gráficos, você vai selecionar o gráfico radar. No meu caso, na minha versão de Excel, o gráfico radar não aparece aqui. Então, eu tenho que clicar, olha só, gráficos recomendados e vem aqui em todos os gráficos. E aqui você vai ter acesso a todos os gráficos que o Excel disponibiliza. Então, vem aqui, radar. E aqui, além da gente estar escolhendo o gráfico que a gente quer, dentro aqui ainda da opção de radar, tem três tipos de gráficos radar que você pode estar escolhendo. Como, por exemplo, radar convencional, que é este daqui, ou o radar aqui com marcadores, que ele fica com essa bolinha na ponta aqui de cada avaliação e também tem o gráfico radar com preenchimento aqui da área. Eu não vou estar utilizando esse gráfico no vídeo de hoje, mas vou estar utilizando o primeiro gráfico aqui, que é o radar mais utilizado, o radar convencional. Clico aqui em OK. E este daqui já é o nosso gráfico radar, que já apareceu na tela. Vou estar só aumentando aqui um pouquinho o tamanho dele, para ficar mais fácil de enxergar. Bom, aqui com este gráfico radar, já é possível compararmos as competências de cada um dessas três pessoas, da Ana, do Hélio e da Luana. Como, por exemplo, olha o nome aqui em cima. A Ana está representada aqui pela cor azul, o Hélio pela cor laranja e a Luana pela cor cinza. Então, eu consigo comparar aqui, nessa pontuação aqui de conhecimento, nessa competência, a Ana foi a que teve melhor nota. Está vendo que ela está se destacando? Ela está mais para fora aqui do gráfico, na parte mais externa. Depois eu vejo que a Luana, ela ficou aqui entre a Ana e entre o Hélio. E o Hélio, por consequência, ele teve aqui a menor nota. Também consigo ver que o Hélio, que teve a menor nota aqui em conhecimento, ele foi bom, olha só, aqui em eficiência, ele teve a maior nota em eficiência. E no caso, a Ana, que é representada pela cor azul, teve a maior nota aqui de conhecimento, teve a menor nota aqui na ajuda. Então, com esse gráfico radar, é possível que eu compare as competências dessas três pessoas já de uma forma única, né? Consigo visualizar a competência de cada uma dessas pessoas. E eu consigo também ver qual competência é mais importante para mim e estar avaliando a pessoa a partir disso. Mas bom, vou estar mostrando para vocês algumas mudanças aqui que a gente pode fazer no layout aqui do gráfico radar, que podem melhorar bastante na entrega e também no visual aqui de dados. Bom, vou estar mudando primeiramente aqui o título do gráfico. Eu clico no título e depois clico aqui na barra de fórmulas e digito o texto que eu quero aqui para o meu título. Nesse meu caso, o título vai ser avaliação de competências. Aqui eu vou colocar de 0 a 5, né? Que é a nota mínima e a nota máxima. E aperto o Enter. Aí o gráfico já é atualizado. Bom, depois que eu atualizei aqui o título do gráfico, eu vou estar atualizando aqui o layout mais geralzão aqui do meu gráfico de radar. Se a gente clicar aqui no nosso gráfico de radar e vir aqui, ó, design do gráfico, conseguimos ver todos os tipos de design de layouts aí pré-definidos que temos para poder estar escolhendo. Eu vou estar escolhendo para esse vídeo aqui o estilo 6. Eu clico nele e ele já é selecionado. Uma outra coisa que eu também quero fazer é estar colocando essa legenda aqui dos nomes que está aqui embaixo aqui para o lado direito. E uma das formas de eu estar fazendo isso é eu vim aqui em design do gráfico, adicionar elementos de gráfico, e vem aqui, ó, legenda. Eu posso remover ela, colocar a direita, como é o meu caso, que eu quero assim, superior, ou colocar também aqui a esquerda. Bom, vou estar deixando a legenda aqui para o lado direito. E olha só, já ficou com uma cara bem diferente aí o nosso gráfico radar. Eu acredito que tenha ficado bem mais fácil de estar visualizando. Uma outra coisa que também dá para a gente fazer e que fica bem legal é o seguinte. Você clica aqui, ó, layout da página, e vem aqui, ó, cores. E aqui, ó, só de você estar passando o mouse por cima, você consegue atualizar a cor aí do seu gráfico radar de forma automática e bem simples, né? Ele altera aí a cor de todas as competências, né? Tudo certinho. Bom, eu vou estar escolhendo essa última cor aqui, ó, que é o aspecto. Vou clicar aqui. E a cor aí já é selecionada. Outra coisa que também é bastante interessante da gente fazer aqui no gráfico radar é estar mudando esse eixo aqui que está aqui no meio. Está vendo que ele vai de zero, meio, um, um e meio, até aqui o cinco? Ele está avançando de meio em meio e assim, né, avaliando aqui a nota de cada pessoa. Bom, vou estar mudando aqui então esse eixo, dando dois cliques sobre ele. E com esse menu que abre aqui do lado direito, eu vou estar alterando aqui o mínimo. Ou seja, ao invés do meu gráfico radar mostrar aqui a nota zero, até porque não teve ninguém, né, que tirou a nota zero, então eu não preciso estar mostrando aqui a nota zero. Eu vou colocar aqui como nota mínima. Ó, a nota mínima aqui da minha avaliação foi três. Então eu vou colocar aqui dois e meio. Dois e meio. E vou apertar o Enter. Quando eu apertar o Enter, veja que vai mudar um pouco aqui a característica do meu gráfico de radar. Porque ele vai ficar ainda mais preciso. Como eu vou diminuir o tamanho do eixo, ele vai ficar mais preciso. Ele vai abrir as informações para a gente. Então olha só, dois e meio. Vou apertar o Enter. Olha o jeito que ficou o nosso gráfico. Deu uma mudada bem boa aí no gráfico, né. Vou fechar aqui essa janela lateral. E agora a gente tem o mesmo gráfico, só que com um eixo diferente. Ou seja, a gente consegue ter uma definição aí, uma avaliação mais apurada da situação de cada um dessas três pessoas. Então, por exemplo, se eu for analisar aqui, ó, a nota da Ana, né, as competências dela, eu consigo ver que ela é muito boa aqui na pontualidade e também no conhecimento. Agora, nas outras competências, como por exemplo, ajuda, eficiência e entrega, a Ana não se saiu tão bem assim. Agora, se eu, por exemplo, analisar aqui o Hélio, eu consigo ver que o Hélio, ele está mais puxado aqui para essas competências aqui de baixo, né. Enquanto a Ana estava mais puxada para essas competências de cima, que são pontualidade e conhecimento. Agora o Hélio, ele está mais puxado aqui para baixo, como ajuda, eficiência, que ele teve uma nota muito boa, e aqui entrega. E se eu comparar aqui a Luana, eu consigo ver que a Luana foi a que teve a melhor nota, digamos assim. Como, por exemplo, ela se destacou quase praticamente, né, em todas as competências. Está vendo que o gráfico aqui, a linha da Luana, ela está bem expandida. Por exemplo, está aqui em pontualidade, depois ela vem aqui em entrega, depois aqui em ajuda. Então, aí ficou uma área bastante grande. Então, no meu caso, se eu fosse estar avaliando, eu gostei bastante aqui da competência da Luana. Olha só, ela teve uma nota muito boa em pontualidade. Teve uma nota aqui mediana em conhecimento. Ela ficou acima do Hélio, mas ficou abaixo aqui da Ana. O que está bom, ficou na média. Também teve uma boa, excelente nota aqui em entrega. Em eficiência não foi tão boa assim. Ela ficou abaixo, tanto do Hélio, quanto aqui da Ana. Mas, em comparação, em ajuda, ela foi a que mais se destacou. Então, no meu caso, se eu estivesse avaliando realmente isso daqui, levando a sério, eu iria dar uma nota muito boa para a Luana, que está aqui representada pela cor azul. Porque o gráfico aqui da área dela está bem expandido. Então, é isso, pessoal. É assim que a gente cria um gráfico de radar aqui no Excel. e é por isso que ele é bastante importante, porque conseguimos comparar competências, comparar aqui várias pessoas, as competências delas, de uma vez só, e ver quem foi melhor e quem não foi tão bom assim em determinada competência. Então, é por isso que o gráfico de radar é bastante importante e também bastante utilizado aqui no Excel. Se você ficou com dúvida ou quer sugerir algum vídeo, quer tirar qualquer dúvida, faz um comentário, me deixe saber e eu vou ler e ajudar você. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhuma novidade aqui, nenhum conteúdo novo. Tá bom? Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.